Olá Adoramigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar uma série sul-coreana que encantou o público com sua mistura de fantasia, romance e viagem no tempo. Estamos falando de Melancia Cintilante. A série Melancia Cintilante, ou Twinkling Watermelon, é uma produção sul-coreana que foi ao ar em 2023. Com 16 episódios cheios de fantasia e romance, a trama nos leva a uma viagem no tempo, explorando a juventude dos personagens principais. O elenco estelar, liderado por Hyeon, Shoyun Vuk, Seol Inha e Xieusou, dá vida a personagens cativantes. Hyeon interpreta Eu Jeiol, um talentoso músico que viaja no tempo até 1995, encontrando seus pais quando eram jovens. A trama se desenrola em torno da busca de Eu Jeiol para unir seus pais, interpretados por Shoyun Vuk e Seol Inha. A história gira em torno de Eu Jeiol, um garoto coda com talento musical, que ao viajar no tempo, se depara com seus pais quando eram jovens. Sua missão? Unir seus pais, interpretados por Shoyun Vuk e Seol Inha, para criar um futuro mais brilhante. A trama se desenrola com emoções intensas, reviravoltas no enredo e momentos encantadores. Vamos conhecer mais de perto os protagonistas. Hyeon, como a Eu Jeiol, é um aluno modelo durante o dia e um guitarrista talentoso à noite. Shoyun Vuk interpreta a Yi Shan, um homem de sangue quente e pai de Eu Jeiol. Seol Inha da Vida Shoy Sikyun, a musa do violoncelo. E Shio Sou Ayeon Xion Wah, a mãe de Eu Jeiol e Eu Ho, nascida surda. A série nos leva de volta a 1995, com uma ambientação cuidadosa que captura a essência da época. Desde a moda até a trilha sonora, Melancia Cintilante nos proporciona uma viagem nostálgica. A série recebeu elogios pela atuação do elenco, trama envolvente e pela atenção aos detalhes históricos. Em setembro de 2023, a produtora Pan Entertainment anunciou um contrato de 15,6 bilhões de vones com o estúdio Dragon para a produção de Melancia Cintilante. E assim concluímos nossa exploração de Melancia Cintilante. Uma série que cativou o público com sua narrativa envolvente, personagens memoráveis e uma viagem nostálgica ao passado. Se você ainda não assistiu, fica a recomendação para conferir essa emocionante produção sul-coreana. Deixe nos comentários suas impressões e se inscreva para mais conteúdos como esse. Até a próxima! Obrigado por assistir e até a próxima jornada no mundo do entretenimento. Se cuidem e até logo!